Então, como nós já falamos, a tecnologia veio, surpreendentemente, nos salvar a nós do teatro. Eu sou o Matheus Nastergali e estou esperando vocês hoje, aqui em casa, para fazer um desconcerto, um exercício intimista sobre a peça Processo de Concerto do Desejo, na qual eu depoamo os poemas da minha mãe, Maria Cecília Nastergali, falecida quando eu tinha três meses de idade. É uma coisa bem emocionante, muito prungente, muito tocante, estou ansioso por encontrar com vocês. Fique em casa com o Sesc. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma